Ah, pois é, quem sou eu? Eu sou um cara que tá tentando ser comediante no interior de Minas Gerais. Isso já dificulta um pouco, vocês sabem muito bem disso. Já corta, né? É, mas numa gratidão imensa, assim, do que já fiz e o que foi possível fazer, mesmo estando fora do eixo, né? Rio-São Paulo e, enfim, nesses grandes centros. Belo Horizonte e tal. Ó, foram muitos frutos já feitos aqui em Uberlândia e na região. É que isso, tu fez trabalhos maravilhosos aqui já. Tu tá na TV sempre, fazendo Triângulo da Sorte, inclusive. O Triângulo tem muito, muito, muitos anos, né, gente? O Triângulo é pra 13 anos já. Como é que é o nome daquele personagem do Triângulo? O Zé da Sorte. Zé da Sorte. Teve as Goianinhas do Acre também. As Goianinhas do Acre, que aí é xodó. É, as Goianinhas do Acre, foi a que deu o estouro? Cara, com as Goianinhas do Acre, eu confesso que eu e a Dagmar, a gente foi em lugares que nunca imaginei, desejava, mas nunca imaginei que daria certo. Então, assim, com as Goianinhas eu tenho um carinho e uma saudade imensa das Goianinhas. Hoje você não faz mais as Goianinhas? Da Dagmar. Por que que eu não faço? A Dagmar não mora mais aqui em Uberlândia. Ah, entendi. Então, a gente dificulta muito, assim. A gente se encontrava esporadicamente quando fechava algum tipo de apresentação, sabe? O pessoal tá vendo? Você vai tentar abrir esse bote. Tá vendo? É porque de vez em quando eu boto só em você, aí ninguém vê o que eu tô fazendo. É que tá com esse bote. Normalmente eu começo a rachar. Ó, eu consegui, hein? Eu consegui, hein? Impressa pro Deus. Isso de um homem pra me ajudar. Pera pro Deus. Aí, ó. Pronto. Mas a... É quebrinha essa? Eu tenho meio que... A gente já tá cortando tudo pra ver o que o drink faz, né? Boa, como você começou nessa carreira de comediante? Como você ingressou? De onde veio esse insight pra você, assim, sabe? Cara, na verdade, o que que acontece? Essa comédia, eu passei de apreciador para fazer, né? A comédia. Eu me lembro que desde quando eu era criança, a minha mãe assistia muito filme do Jerry Lewis. Vocês lembram? Vocês sabem quem é o Jerry Lewis? Eu, particularmente, não sei. Todo mundo da comédia fala disso tudo. O Jerry Lewis é um ícone pro cinema. É o Mazarop não, né? Não, o Mazarop também. O Mazarop é brasileiro. O Mazarop é brasileiro. O Jerry Lewis, ele passava muito filme dele na época na televisão e a minha mãe gostava muito. Então, meio que eu acompanhava ela. Ficava mais com a minha mãe. Meu pai era caminhoneiro. Viajava muito, então, em casa. Minha mãe tinha o costume de assistir os filmes do Jerry Lewis. Passava alguma coisa dos Três Patetas, que já era cinema mais em preto e branco e tal. Mas passava alguma coisa, assim, na televisão, nos canais abertos. Então, eu meio que fui assistindo e achava muito divertido isso. Aí, eu descobri a possibilidade de fazer as pessoas rirem. E aí, eu comecei a gostar disso, sabe? Aí, no fim, na escola, eu pedia pra professora pra contar piada. Eu falava, ó, se sobrar dois minutos do fim da sua aula, eu posso contar uma piada? Caramba, que legal. É nada. Quantos anos você tinha? Ah, devia ter lá meus nove. Olha que maravilhoso. Caramba, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso se chama gênio. É isso. É, tipo assim, separar. Tipo assim, pra... Posso contar uma piada? É, eu não sei de onde que veio, eu não sei quando foi o insight, mas eu lembro de fazer muito isso, sabe? E eu tive a oportunidade de estudar num colégio que me deram essa abertura pra fazer isso. Caramba. E aí, eu lembro que eu pedia sempre uns minutinhos no final da aula pra, às vezes, contar uma piada. Tinha vez que a piada era horrorosa. Tudo bem, tava cagando, assim. O negócio era tentar. E risada é viciante, gente. Risada é viciante. Ainda mais quando ela vem... É legal você fazer uma pessoa rir aqui, individualmente, você tá batendo papo, essa pessoa rir. Mas quando você tem aquela enxurrada de riso, que ele chega assim, ó... POM! Você sente aquela energia boa. Moço! Aquilo ali, você vicia. Você vai querer mais. Então, você fica com aquela dependência ali. Tinha uma risadinha. Tinha uma risadinha. Então, ali eu comecei. E aí, na escola, eu comecei a montar peças de teatro. Beleza. Da apresentação de piada no fim da aula, eu comecei a montar meus roteiros. Mas não eram roteiros... Eu, na minha cabeça infantil ali, mas baseado, por exemplo, no Chaves. No Chaves, que toda meninada assistia o Chaves. Aqui em Uberlândia, enquanto isso em Uberlândia... Enquanto isso em Uberlândia? O Chaves demorou para passar aqui. O Chaves demorou para passar aqui. Eu não sei se vocês lembram disso, mas o sinal do SBT que passava o Chaves, ele não veio até mais ou menos uns meus 10 anos de idade. Então, como eu sou de Coromandel, eu ia para lá, cara, era a melhor coisa do mundo. Eu estava junto com os meus parentes, meus primos, solto numa cidade pequena para andar de bicicleta, fazer o que desse na telha, em segurança. E passava o Chaves e o Chapolin. Eu ficava louco para ir para lá. Então, dava fim de semana, a gente ia para Coromandel e era a coisa mais legal do mundo. Então, eu meio que comecei a adaptar roteiros do Chaves para fazer com os amigos da sala. A gente ia para a casa de alguém, ensaiava e apresentava em determinado momento cultural na escola. Olha isso, cara. É interessante isso, e só te dando um parênteses, cara. Para você ver o papel da escola na cultura e na formação da pessoa, cara. É verdade. Olha que louco isso. E lembrei de outro detalhe. Hum, eu acho que eu sei porquê que isso me deu... Tem um cara que foi muito importante para mim, que não foi... O Jerry Lewis foi, dos três patetas, também tem meus ídolos contemporâneos também. Mas o dia que eu vi o diretor da minha escola, vestido de palhaço, fazendo uma apresentação para a molecada, eu juro por Deus, o dono do colégio Bentivy. Que cresceu e virou o Colégio Marista de Uberlândia. Olha o Marista. Romeu Firmino da Costa Júnior. Eu tenho um carinho tão grande, um amor tão grande pela família ali, o Romeu, o Silvano, as filhas e tal. E o Romeu montou essa escola na garagem da casa dele. E quando eu comecei a estudar lá, era na garagem da casa dele. Então, você chegava, você passava na garagem, tinha os cômodos na casa, sabe? Que você ia vendo a escola ali. Aí, um belo dia, numa apresentação da escola, tinha uma descida assim, eu vi um palhaço desgovernado em cima da bicicleta, uma monarcona, com uns traques amarrados, sabe? Ele descia, desceu gritando aquele negócio, estourando, pá, 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 estourando o traque. E o cara, que que é isso? E eu fiquei louco, louco, louco. Ele fez uma apresentação de uma dupla de palhaço. Era ele e um amigo. E eu voltei pra casa em êxtase, assim. E aí, o dia que eu descobri que era o diretor da escola que fez aquilo, parece que me deu autorização de querer fazer isso também. Porque é diferente quando você vê alguém na televisão. Agora, quando você vê uma figura que é uma autoridade se submetendo, no melhor sentido da palavra submeter, a fazer um palhaço, eu falei, caramba, é possível?